Antes de perder você Eu tinha paz e alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro, choro, noite e dia Eu adore seu banho Se é que a bebida menina Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Corre o litro, matão do meu Quem já tomou uma escutando essa daqui? Ah, pelo amor de Deus Se é que a bebida menina Se é que a bebida menina Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Essa daqui também não podia faltar, né? Chora, chora, seu fã É bonito, Giuseppe bonito Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca brinda Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe Você pode ir Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu te amo Pra mim não existe Só você A anjo Juntinha Nesse peito Vem Que que é isso Meu filho Traz mais uma aí Traz mais uma aí Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe Você pode ir Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu te amo Pra mim não existe Só você Ele é Uma salva de bola Pra Teodoro e Sampaio Tchau 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 Tchau